Fala pra gente, Serginho, o que tem de interdição aí nessa obra da Rio Branco com a Leste-Oeste? Olha, Fernando, hoje tá liberado, mas no sábado e ontem, esse trecho da Rio Branco com a Leste-Oeste, Rua Araguaia, Pandiacalóginas aqui no Xangrilá, região aqui na Zona Oeste de Londrina, esse trecho foi interditado devido a obras, né? O trabalho está sendo feito aqui na obra da trincheira do viaduto da Avenida Rio Branco com a Leste-Oeste, foram instaladas vigas por este gigantesco, olha o tamanho desse guincho. As vigas pesando toneladas e toneladas, o Julinho, inclusive, e o nosso Julinho Moura mostrando agora, o guincho e as vigas foram colocadas aqui. Pra evitar acidentes ou evitar qualquer tipo de imprevisto, o guindaste foi instalado pra colocar essas vigas, por isso, a interdição nessa região aconteceu ontem e também no sábado. Ontem, por exemplo, eu passava pela Avenida Rio Branco, tive que entrar pelo Xangrilá pra dar a volta, né? Dar a volta lá do outro lado, perto do terminal da Avenida do Sol, do Jardim do Sol, pra tentar chegar na Avenida Tiradentes. Hoje o trânsito, nesse exato momento, tá desse jeito, ó, não tá tão, né, aquela muvuca toda, mas agora há pouco, realmente, dependendo do horário, a situação, ela se agrava. A obra, que foi iniciada em janeiro deste ano, tem previsão pro término pra dezembro de 2023. São mais de 32 milhões de reais investidos nessa trincheira da Avenida Rio Branco, com a Leste Oeste, a criação desse viadulto. A empresa responsável pela obra, Fernando, está pedindo um prazo maior para a Prefeitura de entrega, ao invés de ser no dia 23 de dezembro de 2023, mas sim um pouco mais pra 2024. A Prefeitura está avaliando se vai ou não dar este prazo. O trabalho está continuando sendo feito, a gente observa, realmente, aqui, no exato momento, o trânsito não é ruim, tá fluindo até bem, viu, meu caro Fernando? Valeu, Sergi, obrigado pela participação.